Mas sei, como não sei, que ação do calor de um olhar teu que me prendeu E desde então, teu olhar e a razão desta paixão Todas as minhas canções e bem do teu olhar Quando não olho para mim, já eu não posso cantar Eu sou, eu sou um noivo até de grande imaginação Para o meu que acreditaram os versos desta canção Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou Não trajei como não sei, que ação do calor de um olhar teu que me prendeu E desde então, teu olhar e a razão desta paixão Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou Não trajei como não sei, que ação O calor de um olhar teu que me prendeu E desde então, teu olhar e a razão Esta paixão Esta paixão